Muitas vezes as pessoas falam assim pra gente, nossa, não se deve misturar Deus, dinheiro. Mas é interessante que Jesus Cristo, 20% das coisas que Ele falava era sobre dinheiro. Então se a gente tirar o dinheiro da nossa vida, o que acontece com a nossa vida? A gente não vive, a gente morre. Muitas vezes a gente ouve falar sobre o amor ao dinheiro, esse sim é um pecado. Só que tem um detalhe, muitas vezes a gente coloca o Deus do dinheiro, qual é o Deus do dinheiro? Não existe Deus do dinheiro, mamon era um adjetivo utilizado por Jesus Cristo pra falar sobre o amor ao dinheiro. Mas ele não era um Deus. Quando o dinheiro é utilizado pro bem, pra sua família, pra você progredir, pra você produzir, como na parábola dos talentos, ele é bem-vindo. Agora quando o dinheiro é colocado pra gente de forma desonesta, trabalho escravo, de sonegação, de corrupção, esse dinheiro é que não é bem-vindo. Trabalhar muito dá dinheiro? Tem como ganhar dinheiro sem trabalhar? Porque tem muita gente que coloca pra gente, nas nossas mídias, assim, ah, ficar rico é trabalhar, pegar na enxada, trabalhar muito. Se fosse isso, todo mundo seria rico, porque todo mundo trabalha razoavelmente uma boa quantidade de horas. O gari, quem limpa a rua, professores, todo mundo trabalha uma quantidade de horas, mas nem sempre essa pessoa é rica. Por quê? O dinheiro não tá ligado a seu trabalho, tá ligado na forma como você trabalha. Você pode trabalhar a vida inteira e mal conseguir pagar suas contas. E outras pessoas, às vezes, trabalham até menos que você e tem muito dinheiro. Porque ele trabalha de forma inteligente, que ele desenvolve uma sabedoria na forma de trabalhar. Em Provérbios 23, 4, tá escrito assim, ó, não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente. Seu dinheiro já sumiu? E aqui ele fala, ó, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Você sabe por quê? Que o seu dinheiro, muitas vezes, sumiu e voou como uma águia? Que você trabalhou pelo dinheiro. Porque você trabalhou para ficar rico. Porque se você tivesse trabalhado com um propósito, por propósito de Deus, seu dinheiro não teria sumido. Seu dinheiro estaria com você. Mas o grande problema é que as aflições do dia a dia, as contas para pagar, nos fazem trabalhar pelo dinheiro. E não pelo nosso propósito de vida. Dinheiro, ele é princípio. Talvez a coisa que mais se fala na Bíblia é dinheiro. Na Bíblia é falado mais sobre dinheiro do que sobre salvação. E por quê? Eles testam a gente o tempo todo. É um teste, dinheiro é um teste, é teste de personalidade, é teste de honestidade, é teste se você é uma pessoa que tem bom coração e vai ajudar as outras pessoas. Se você não passar nesse teste, você está reprovado. E aí a sua pobreza lhe surpreenderá. Não tem como você sobreviver quando você não passa no teste do dinheiro. Aí você pode falar, o dinheiro é cruel? Qualquer coisa que não seja bem-vinda, qualquer coisa que não seja do bem, ela é cruel. Só que sabe qual é o problema? É que essa crueldade, ela não é assim aparente. Não é igual fogo, coloquei a mão, vou me queimar. Não, ela é diferente. Ela te usa primeiro. Ela deixa você ser induzido, seduzido por aquilo e depois te morde. Esse é o problema. E aí está o amor ao dinheiro. Uma das coisas mais interessantes que tem é a doação. O ato de vir aqui e ofertar, dizimar, isso é incrível. Porque é onde testa você com o dinheiro. Inclusive, quando eu coloquei nas minhas mídias que viria aqui, teve uma pessoa, que eu não me recordo quem é, que colocou lá, mas vai pedir dízimo? Se pedir dízimo, eu não vou. É melhor que não venha. Porque quem tem ego demais, é egoísta, pensa só nele, não quer ajudar as outras pessoas, é melhor que essa pessoa também fique longe de mim. Porque nós trabalhamos por missão, para ajudar outras pessoas.